...formar os motores do sistema e desativar todos. Adeus, Kuo Iliang. Não é o fim. Vou dar um jeito de te restaurar. Tudo é possível. Hanzo e eu somos prova disso. Não me traga de volta na forma de máquina. Não posso viver assim. Máquina ou humano, você tem alma de guerreiro. Enquanto eu for o grão-mestre, você é bem-vindo aos Lin Kuei. Então, até a próxima. Escaparam. Vamos persegui-los. Primeiro, vamos falar com o Raiden. Nossa querida Crônica terá tudo o que precisar. Mas não posso dar um preço sem saber o trabalho. Você vai ver. Pode consertá-lo. A estrutura tem danos. Os circuitos estão bons. Mas parece que alguém limpou o software. O conserto não vai sair barato. Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil. Mas tudo é possível. Com a ajuda certa. Sirva a Crônica e ela te proverá. Pode aceitar. Confia em mim. Ou em quem mais você confiaria? Não estava de sacanagem. Ela é um espelho. Refletindo o passado. Olha só pra isso. Cinquentão e todo saradão. Ainda falta falar sobre o pagamento. A gente vai receber na Nova Era. A Crônica vai garantir o Dragão Negro no topo. Não só no Mercado Negro. Em todos os mercados. Muito bem. Vamos aos negócios. Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda está inativa. Odeio estar tão longe. Meu pai deve estar super preocupado. Paciência. Você vai conseguir. Eu sei que meu pai ainda está vivo, mas... É como ver um fantasma. Entendo perfeitamente. Mas não são fantasmas. São reais. Dá pra ficar mais bizarro? Não sou a realidade. Não sei. Não sei. Não sei. Eu sei. Hum? 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 Vamos! 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 Come on! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não nos conhecemos, mas te conheço. Quanta bravura você mostrou. Quantos horrores sofreu. Não era esse o meu plano para você. Seu plano? Era para ter se aposentado com distinção. Não humilhado. E bem mais tarde. General Jackson Briggs. Acima de tudo, sua filha nunca serviria. Nem teria de suportar as tragédias que você sofreu. Sua casa deveria estar repleta de crianças. Ajude-me. E ela estará. Os Tarkatânios, a muitos extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Tarkatânio à colmeia Kaitin Perdida, o lar ancestral da Devorah. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobri. Preciso consultar os deuses ancestrais. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a Rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Krônica e Shao Kahn. Mas você poderia... A Rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um hoshtek como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kahn da Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continuo a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam então? Por quê? Nenhuma delas era você. Há rastros recentes que levam a colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendiei em tudo. Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais alguém. Não! 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 Pegue ela! Não! Deus diz, então, é verdade? É isso que eu me torno. Roube sua lealdade à Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Que assim seja. Não trocarei a amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Fight. Pode levantar. Pode levantar. Tiva. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Nem vai tentar. Não olhe por muito tempo. Quer sobreviver? Diga onde encontramos Shao Kahn. Fantasmas do passado. Devorá falou a verdade. Estamos em menor número. Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar atenção. Sua proposta é muito perigosa. É claro que é. E aí 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 Todos esses anos e você continua a usar as pessoas para conseguir um cargo. Eu conquistei o cargo que ocupo, Jade. Antes de Shaogun me encontrar, os exoterranos odiavam Snagnata. Hoje eles nos temem. Me diga se isso não é progresso. Fight! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode levantar devagar. Pode levantar devagar. Há diferença entre medo e respeito. Refileire eles. E execute-os. Codao! Isso é cruel. Nem todos eles lutaram. Há crianças. Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim? Esses não são os mesmos Tarkatanhos, Kotal. Um Candescente lhes ofereceria a mão, não a espada. Desenvergonhado. Só tolos desafiam em Denianos Só a vida acabou Seu coração endureceu, Kotal Tentou, 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 Tentou